E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com mais um review de a gente do MC Versus. E quem eu estarei fazendo agora é a mais simpática de todos, que é a Minu, mano. A Minu, ela é bem simpática, ela fica tirando o selfie e tal, ela parece uma gatinha, literalmente, né? E ela é uma assassina, tá? Ela é uma assassina, ela tem, de core state, ela tem vida baixíssima. E o dano da arma dela é muito pouco, muito pouco e até redundante. É pouquíssimo, mano, é pouquíssimo o dano da arma dela. Aqui, né, tem uma descrição em inglês e tal. O que acontece? A habilidade dela é o Speed, mano. Ela fica muito rápida, ela é um agente muito rápida, tá ligado? E eu tô com o nível 3 aqui, falta apenas mais um ponto aqui de XP, pra eu conseguir upar ela de level. E vou esperar ela aparecer aqui, ó, no Mercado Negro, pra ver se consigo. Ou então, abrindo aqui, né, o baú, que ainda falta 7 horas e 41 minutos. Então, aguardar aí, pra ver se eu consigo upar ela, tá? Então, vamos fazer uma partida com ela, tá, galera? Eu espero que saia bem aí nessa partida, né, porque é bem relativo, depende muito da equipe. Eu vou tirar o goste e vou colocar a menu. Vamos dar um continue e esperar buscar. Lembrando, se você tá curtindo essa série, não se esqueça do gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e ative o sino, mano. Ative o sino pra não perder nenhum vídeo, é muito importante, tá? E acompanhe os demais vídeos aí, já são 25 vídeos de Modern Combat vs. Vídeo pra caramba, tá? A gente vai fazer uma partida só com a menu, independente se eu morrer ou não. Sempre vou dar respawn com a menu. Então, vamos aguardar aqui, tá? Eu já achou o level 4, o level 1 e o de level 4. Lembrando que quando começa a partida, ele consegue achar mais jogadores, né? Então, eu tô no Corp Team e tem o Octo Team. São as duas divisões, tá? E é ligado à história, né? O modo história do jogo aí. Quem acompanhou lá o trailer de orientação do Modern Combat vs. Vai entender um pouco a história aí. Começou, vamos correr pro objetivo aqui, ó. Sempre seguindo a seta, tá? Que indica o local mais rápido pra chegar no objetivo. Então, chegamos aqui, ó. Chegamos, temos que aguardar aqui, ó. Desbloquear. Ah, morri. Ela tem a saúde muito baixa, galera. A saúde dela é muito baixa. Você tem que usar a habilidade. É tanto que a habilidade dela é só 3 pontos, né? Pra você conseguir usar. Então, eu vou tentar agora usufruir bastante aí da habilidade dela. Espero que o jogo não trave, né? Ó, tá dando lag. Ó, a gente conseguiu dominar a zona aqui. Beleza. Vamos chegar aqui, ó. Usando a habilidade dela. Usar novamente aqui, ó. Tentar pegar aquele agente. Ela é muito rápida. Entretanto... Ai. Novamente. Usar aqui novamente. Pra correr. Corre, corre, corre. Ah, morri. Morri. O dano da arma dela é baixíssimo, né? É baixíssimo. É... Tem que ver aí qual estratégia ela se encaixa. Eu comecei jogando bastante com ela. Entretanto... Eu quase não jogo mais justamente porque existe chars bem mais forte do que ela, tá? Ó. Tentar matar esse. Peguei, peguei. Pegar o reload aqui, ó. Vocês veem como tá o frenese, né? Tá bem frenese mesmo. Tá bem freneticão. Correr aqui. Pegar um pouco de saúde. Ah! Bem na hora que o Jucky soltou a habilidade, mano. O Jucky, tipo, ele... Ele... Tipo, é... Futebol americano, tá ligado? Ele é tipo um jogador futebol... No estilo futebol americano. Em breve vai ter review dele. E parece que essa partida não vai tá muito boa pra gente. Galera, o MC Versus independe da individualidade, tá? É coletivo. Então, você tem que ter... Ih, travou. Tinha travado. Você tem que ter um time, é... Entendeu? Bom. Não adianta você ser bom. Ser mais ou menos. Enfim. Saber jogar. E o seu time não colaborar, tá? No caso aqui, a gente perdeu. Perdemos. E vamos dar uma passada lá no training. Rapidão. Só pra finalizar. Sorte que eu perdi poucos pontos, né? Apenas 13. Realmente foi poucos pontos. Em comparação, eu já perdi 100. Sem entrar no jogo, tá ligado? Aí deu reconnect. Aí quando ele entrou, meu time perdeu. E eu perdi 100 pontos, assim. E perdi. Tá ligado? Pensa se eu não fiquei bravo, né? Então vamos dar um training aqui, né? Rapidão. Só pra finalizar aí os detalhes, né? Pra vocês entenderem direitinho. Que às vezes no multiplayer não dá. E o jogo fechou, galera. O jogo fechou, mano. Mas é isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? De qualquer forma. Se curtiu, não se esqueça de avaliar. Deixa no gostei. E tamo junto, tá? Vamos esperar iniciar aqui novamente, mano. Enquanto eu vou falando. Tô aguardando o jogo iniciar. Reconecta, vai. O problema do MC Versus. Enquanto ele tá tentando reconectar. Eu vou falar um pouco. É que tá dando muito problema de servidor. E é sábado, né? Porque eu tô usando o VPN. Então eu não posso reclamar nesse aspecto. Porque talvez seja o VPN que eu esteja usando, tá galera? Tô usando o VPN. E faz com que o jogo tenha travamentos. Além do VPN, o Airshow, né? Que é o gravador de tela. Então tudo isso é consumindo recurso. Do celular. Mas o Modern Combat Versus, meu. Aí trava pra caramba mesmo. Ó. Então essa daqui é a arma dela, ó. Tem 30 tiros, tá? A arma dela tem 30 tiros. O da hora é que cada personagem tem um som único. E essa daqui é a habilidade dela, ó. Ela fica bem rapidão, ó. Na movimentação e tal. Entendeu? E aí você consegue pegar o personagem de surpresa. O inimigo de surpresa. Ó. Tanto aqui também, ó. Ela fica muito mais rápido, tá? Fica muito mais rápido. E aqui, ó. Dando dois toques na tela. É... Usa mira, tá? Usa mira. Aí você fala, ah, mas isso é padrão de todo personagem? Não, galera. Não é padrão, entendeu? Esses dois toques na tela. Depende do personagem. Tem outras finalidades, tá? Não só mirar. Então aqui a habilidade dela, ó. Ela fica bem rapidex mesmo. Correndo, ó. E engana o adversário. Mas ela é uma personagem fraca. Tem pouco dano, ó. Dois pentes pra matar o cara. Entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos ao próximo vídeo. Ao próximo review aí. Que eu quero tá completando todos os agentes aí pra nós. Beleza? No mais é isso. Tamo junto. Eu fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.